Bote de esterco, bote de esterco 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 Muda teu jogo, muda teu jogo, se não tu morre, se não tu morre, se não tu morre Tá ficando apertado, tá ficando apertado Tá ficando apertado Parapapapapapapapá, Parapapapapapapá, Parapapapapapapapapá, Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapá, papapá, papapá Eu sou o Bernal, é de Estreco Bote de Estreco Bote de Estreco Bote de Estreco Bote de Estreco Vem comigo Tá ficando apertado 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 Podia chegar outra cobra agora, galera Enrolar a roxona Descepe Parapá, papapá, papapá Parapá, papapá, papapá Parapá, papapapá Tá ficando apertado Parapá, papapá Maldito da lei Parapá, papapá O capital da América Tá ficando apertado Parapá, papapá Eu sou o minto Eu sou o minto Desce jogo, papapá Caraca Pena Xtreme bolado, rapá Caraca, tô sem voz Parapá, papapá Parapá, papapá Meio leg Me detém Tchau Música You have to feel it I know you're there